Vem cá, milho. Tomaste teu mamá? Tomou? Então vem cá ver o coelho. Vem cá que eu acho que ele esteve aqui. Ele esteve aqui. Ele esteve aqui. Bota chinelo. Bota chinelo. Vamos ali olhar que eu acho que eu vi o coelho. Bem-vindo devagarinho. Pé por pé porque não pode assustar o coelho. Não pode assustar ele. Bem devagarinho. Vai, vai. Vai indo, vai indo, vai indo. Vai com a mamãe, vai com a mamãe. Não precisa de cola. Tu pega a caixa. Pega a caixa. A caixa. Vai botando a caixa. Vai botando a caixinha. Olha aí, ó. O coelho deixou um ovo aí, ó. Tem mais coisa. O coelho teve aí, Camille. Fala com o Ney. O que mais que o coelho trouxe pra ti? E cadê a cesta do coelho? Vou procurar, ó. Vai, vai indo. Tu visse. Não, aqui. Aqui. Aqui, ó. O que mais que o coelho? Aqui, ó. Não, já fez do coelho. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha aqui. Tá, mas ali. Vi sim. Agora olha pro chão. Lá. Ali, filha. Olha o coelho. Pega a cesta. Não tem medo. Não. Não precisa de medo. Pega a cesta ali, ó. Pega a cesta. Pega. O coelho. Olha aí a cesta do coelho. Pô, já para. Pode botar. Bota agora essas aqui tudo na cesta, ó. Pega a cesta. Pega a cesta. Pega a cesta. Pega a cesta.